Como é que você entende o caso de Emmanuel, de Chico Xavier? Porque a gente recebeu o Geraldinho aqui algumas vezes, inclusive o próprio Geraldinho está numa busca para encontrar este mentor reencarnado que nasceu no interior de São Paulo, eu acho, não é isso? Segundo consta é isso. Segundo consta é isso. Como é que você entende esse plot twist, nesse caso? O plot twist, para quem não sabe, é um termo causado no cinema, que é quando tem uma grande virada, que é algo que você acha que vai acontecer e de repente acontece diferente. Te surpreende. Te surpreende. Como é que é assombrar? Como é que era o que o Wagner falou? Um assombro. É, te deixa assombrado. Como é que você entende esse guia? Um assombro celta. Nós estamos muito fiquinhos aqui agora. Cara, a vinda do Emmanuel, na verdade, não foi só o Emmanuel que reencarnou. Tem muitos espíritos elevados reencarnando. Porque esse processo de movimentação das energias aqui, elas estão muito aceleradas. E todo mundo está falando, ah, regenerar o planeta, regenerar o planeta. Não, regenerar as pessoas que vivem no planeta. É completamente diferente as coisas. Não adianta o planeta estar evoluído e a minha cabeça está um caos. Não adianta. Ou seja, o planeta só vai estar esclarecido quando as mentes que habitam o planeta estiverem esclarecidas. Então, a regeneração é nossa. Nesse processo está vindo muitos espíritos elevados. Por exemplo, muito em breve virão o Joana de Ângeles. Francisco de Assis também está se falando da vinda dele. E outros tantos que vieram de Aldebaran, principalmente das estrelas dos planetas ali em volta. Que já estão há um bom tempo aqui. E agora, vou te dizer, se o Geraldinho encontrar... Cara, que feito! Acho que ele já encontrou, hein? Que feito! Você não quer falar! É porque um espírito desses não pode se manifestar. Imagine a negatividade que tem em volta para que ele não cumpra a tarefa dele. Nossa! Deve ser brutal. E se nós cair em cima dele com toda essa mídia, com todos os holofotes que nós temos hoje, a gente arrebenta uma reencarnação. Então, a espiritualidade não vai permitir que isso ocorra. Mas ele não poderia dar uma entrevista no Paranormal? Mas por que ele teria que vir como Emmanuel? Ele é uma nova personalidade. Ele é disfarçado. Não precisa nem falar. Mas a gente sentiria, eu acredito. E vou dizer, mas talvez nem ele saiba ainda que ele foi Emmanuel. Sim, provável. Ali eu concordo. Aí eu acho que nem vai saber. Porque é um fardo muito grande. Provavelmente ele vai ter uns 20 e poucos anos. Provavelmente. Em 2002, né? Que Chico desencarnou. Isso, né? 2002, Copa do Mundo. É, 2002. Então, bote quatro anos antes. Ah, tá. É, 20 e poucos ali. Então, é. E ele viria na área da educação, né? Ele viria para a área da educação. É, a história é essa. Então, pelo menos é isso que a história conta. Então, a gente tem que observar as mudanças. Quem vai fazer, quem está começando a fazer grandes movimentações na área da educação? Talvez ali seja um caminho para encontrar. Um dos entrevistados que veio aqui, que foi o Guilherme Romano, saiu reportagem até no Globo, falando que ele seria a reencarnação do Emmanuel. E ele negava isso, assim, fortemente. Inclusive, isso trouxe problemas para ele. Porque é isso que acontece. O peso de você ser acaba com a tua vida. Se você é uma pessoa normal e você fala, não, a sua missão é não sei o que, pode destruir a vida de alguém. Total, total. Porque aí, e o teu livre-arbítrio? Acabou. Acabou. Você tem uma missão já. E uma missão que tu não lembra 100%. Nada. E aí, o que eu vou fazer? Então... É uma batata na mão da pessoa. É bem quente, hein? Há relatos de alguns espíritos dizendo que, por exemplo, por que Chico sofreu muito na infância? Porque tinha muita luz dentro dele. E a dor apagava a luz. Então, quando ele sofria, isso não é justificando as agressões, de maneira, os garfos, as coisas. Não, não justifica, nada justifica isso. O espírito que fez isso é responsável por isso. Mas isso auxiliou ele a ficar escondido. Porque a dor diminuía a vibração, diminuía a energia, o brilho da energia. Porque existiam muitos espíritos correndo atrás do Chico para derrubar ele desde a infância. E não depois de adulto. Ele já tinha mais firmeza. Porque a criança... Não tem, né? É um problema. Eu vi pelo filme lá, né? Que mostra. Que filme, né, cara? Que filme. Filme bem interessante. Eu vou ao Beraba agora... Eu estive já em Pedro Leopoldo. É. Não pude conhecer o Geraldinho, porque o trabalhador começava às 5 horas da tarde do domingo, lá no Evangelho que eles fazem, na casa em Pedro Leopoldo. Mas eu precisei sair de lá umas 3 da tarde, eu tinha que sair de lá. Então, eu não pude conhecer ele. Mas conheci tudo lá, o Centro Espírita Meimei, a casa do Chico. E vou dizer, a energia que tinha lá é surreal. É. Surreal do Chico ainda. E agora eu vou ao Beraba. Dia 25 eu vou ao Beraba e depois eu vou ao Berlândia para o céu, né? Congresso Espírita de Berlândia. E aí eu quero vivenciar também essa outra energia, que é a segunda metade da vida do Chico, né? Então, cara... É forte. É forte. A primeira vez que o Geraldo Lemos Neto esteve aqui foi incrível, né? Estava todo mundo no estúdio, todo mundo chorando, né? E era uma coisa, assim, meio... Mais magnética do que visual, assim, né? Era um negócio meio... Energética. É, energética. Um magnetismo. Era uma sensação de paz, assim, tão boa, né? O Chico Xavier tem essa característica de... Por que eu estou aqui, assim? E ele parece que ele esclarece isso de uma forma tão nítida. Claro. E ele traz... Todos eles lá, onde, por exemplo, em Pedro Leopoldo, com todo mundo que tu conversava, eles tinham a egrégora do Chico. É. A energia da egrégora estava com eles. Todos mansos, todos falando com amor e não com deslumbre. Sim. Porque tem gente que fala deslumbrado. Não, as pessoas lá falavam com amor dos casos, do Chico, das vivências, do que ele fazia. Então, é uma coisa linda demais, assim. Era magnífico, foi muito bom. Então...